e aí galera o instituto federal de santa tereza galera que legal você tá doido onde é que nós tão olha galera um morrão aqui galera acho que é a escola técnica de acho que os técnicos de agricultor uma coisa assim galera olha que bacana bastante grande galera você tá doido olha onde que nós está aí galera a viagem continua galera ó estamos na região serrana galera ó vamos já que já faz parte de santa tereza saímos de sonroco do canaã galera olha que bacana galera olha que imagem velho você tá doido galera ó pessoal olha que bacana o trator ali colhendo milho galera eu acho que deve ser milho né o que tá aqui ó deve ser meio capinho ó acho que deve ser esse mato aí galera colhão pra gado ó ó tem cachoeira aqui ó cachoeira do rúdio olha galera ó olha galera que imagem velho você tá doido né aí galera ó e aí galera ó e aí galerinha vamos sentido aí a gente não vai passar dentro de santa tereza aqui ó vamos vamos passar por um lugar faze alegre faze alegre é uma cidadezinha na frente aí galera tá um 17 km aí galera vamos sentido aqui vou passar dentro da cidadezinha lá vou mostrar para vocês vocês galera beleza mas olha que bacana galera você fica nessa imagem aqui galera ó 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 você tá doido velho muito massa mano você é louco velho e a ana paula que tá morrendo de de medo aqui que eu tô eu tô dirigindo e filmando ela não gosta mas vamos aqui vamos aí galera ó 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 galera, ó, você tá doido, ó, aí galera, eu puxei o zoom, ó, opa, olha o rapaz lá embaixo lá, ó, trabalhando, olha que bacana, galera, nossa, gente, que maravilha, era o sonho da Ana Paula conhecer, opa, o sonho dela era conhecer a cachoeira, olha que bacana, você tá doido, chama, bora aí, galera, ó, quase uma cachoeira, galera, ó, olha que pertinho a gente tá, ó, seu sonho aí, conhecer o quê? A cachoeira, a gente passou lá, ó, e aí galera, estamos chegando aqui, hein, como é que é o nome daqui? Vazem Alegre, Vazem Alegre, Vazem Alegre, aí galera, chegando aqui, ó, galera, onde tem gente branca, você tá doido, ó, é preconceito, não, olha que bacana, galera, ó, Olha só, gente, Wagner Rocha lá pedindo explicação, os moços aqui, entendeu? O destino aonde que a gente vai, Itarana, e os moços aqui são bem educados, ó, um lugarzinho bem pequeno aqui, mas olha só, tá um pouquinho meio longe, mas a gente vai chegar lá, nosso destino é chegar em Itarana, Ele vem pra perguntar, começa a bater papo, mas faz parte, né, homem é assim mesmo Depois da vilazinha lá, eu entro à esquerda, ok, entra, tá, 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 tá bom, obrigado Aí galera, pegando informações aqui, aqui na cidade de Vazem Alegre, olha galera, que bacana, ó, chama Passei aqui já, galera, mas tem muito tempo Vou entrar aqui, é isso mesmo Tá, e agora a gente, a gente tá saindo, né, irmão? Vazem Alegre? É, praticamente saindo aqui Está saindo aqui, está saindo aqui, o povo na tarde de sábado descansando, nos trabalhando Mais um quebra-mola Sim, eu tô tomando enquanto tá criança Aqui, correndo, caramba, vamos lá Mais subidinha É isso aí galera, é bom que a gente vai passando por aqui, que se você não conhece, quer pegar um atalho Se não, se a gente fosse em Santa Tereza, ia rodar muito, galera Ah, aqui tem a quadra, ó Wagner Rocha, relembrando, há muitos anos que ele passou por aqui, gente Há muitos anos não, passei aqui uns 5 anos atrás Ah, então é muitos anos, passou de um ano, é muitos anos Passou de um ano, ó, pesquete Vocês viram lá, né, o pessoal simpático Pessoal do interior que é bastante bacana, deixa eu perguntar o rapaz aqui Aí vai ele perguntar Ô amigo, pra mim, pra ir pro Tarana aqui, eu tenho que ir aqui Chegamos à estrada de chão, né, irmão? Eles falaram? Agora vamos pegar a estradinha de chão E aí O que é isso? 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 O que é isso?